Oi pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês vão fazer pra se inscrever aqui no fórum de discussão do canal de Volta a Raiz. Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, porque eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão tendo problemas pra cadastrar. Então, vou fazer junto com vocês aqui, pra vocês poderem se inscrever aí sem ter nenhum problema, ok? Eu vou usar aqui o link do post que tá no canal de Volta a Raiz. Coloquei aqui, ó, o post, eu vou clicar aqui em ler mais, né, e vou usar esse link aqui da comunidade. Eu também coloquei o link aqui de login, pra quem já se cadastrou, pra facilitar o acesso, mas eu vou usar esse de comunidade pra vocês aprenderem aí direitinho como vocês vão fazer pra cadastrar. Então, eu vou clicar aqui em comunidade, abriu aqui nessa tela, e aí, aqui, gente, vocês estão vendo que tem a comunidade com os tópicos de discussão. Vocês vão vir aqui, ó, nesses três tracinhos, bem aqui, tá vendo? Vocês vão clicar nesse lugarzinho aqui, tá? Vamos lá, cliquei, aí vai aparecer aqui, ó, fóruns, membros, posts recentes, cadastrar e entrar. Vamos clicar aqui em cadastrar, vamos lá, cadastrar. Abriu o formulário de inscrição. Então, aqui a gente tem nome, vamos digitar aqui, ó, o nosso nome. Vamos digitar aqui o primeiro nome. Eu vou colocar teste, pra vocês irem acompanhando aqui, tá? Então, meu nome teste, vou colocar aqui o sobrenome, teste também, você coloca aí seu nome, seu sobrenome. E-mail, vou colocar o meu e-mail de teste, que é teste, e-mail, raiz, arroba, gmail, ponto com. Coloque aí seu e-mail. Apelido, veja que tem aqui, ó, digite seu apelido, um nome, letras minúsculas. Aqui não apareceu texto de ajuda completo, mas você vai colocar aqui um nome só, em letras minúsculas, sem o arroba, tá, gente? Que aqui eu coloquei um arrobazinho, tem pessoas cadastrando esse arroba também, não precisa. Tem gente já cadastrando assim, ó, peraí. Assim, alguma coisa, não precisa, tá bom, gente? Coloque aí, ó, qualquer nome, eu vou colocar aqui, teste, mas vocês vão colocar aí, não sei, Aninha, né? Ou então, Zezinho, tá? Pode usar também o nome de usuário do seu e-mail. Enfim, é um nome só, tudo em minúsculo, tá bom? Seu apelido, eu vou colocar teste, testinho, pronto. Estado natal, é o estado onde você nasceu, tá bom? Pra que isso? Pra gente poder aí conhecer, né, os irmãos aí com base de onde eles são. O país, Brasil, já tá aqui marcado. E aqui, gente, nível bíblico, qual é o seu nível de conhecimento das escrituras? Aí, aqui, tá por emojizinhos. Um é a lagartinha. Qual que é a lagartinha? É aquela pessoa que é ateu, praticamente, né? Aquela pessoa que não sabe nada de Bíblia, tá ok? Aí, depois, a gente tem aqui a folhinha nascendo. Essa folhinha nascendo é o quê? É aquele crente recém-convertido. O bebezinho é aquele que tá começando a entender, começando a caminhar na fé. O pirulito é aquela criança na fé, que ela já tem algum conhecimento, mas ainda é um conhecimento bem fraquinho, que ela ainda não entende muito as coisas da fé. Aí, depois, a gente tem aqui, ó, o suquinho, que é um pouco mais do que o pirulito, né? Que é uma pessoa ainda que tá ali na sua adolescência, né? Na fé. E depois é o limão. Qual que é esse nível limão? É aquele nível onde as pessoas já estão recebendo aquelas palavras, aquelas passagens bíblicas que não agradam muito. Esse é o nível do limão, por isso que é o limão, sabe? Aquelas partes da Bíblia que a pessoa não quer aceitar, que incomoda. Esse é o nível. O pão é aquele que já passou pela fase, né, das verdades duras da palavra e já tá recebendo a palavra normalmente, já tá se alimentando, já tá gostando das escrituras. Ok? A uva, o que é a uva? A uva é aquele nível que a pessoa já está aprendendo a apreciar, já está aprendendo, né, a refletir com mais sabedoria da palavra, não é? Já se agrada, já sente prazer com as escrituras, ok? O vinho é o que? O vinho já é a uva macerada, é a pessoa que tem prazer nas escrituras, né, e agora o que ela faz? Ela vai degustando, ela já degusta a sabedoria. E carne é aqueles que, né, já estão aí em um nível de entendimento mais sólido da palavra, é aquele alimento sólido, é a carne, né, é a palavra mesmo ali no seu, o conhecimento bíblico ali no seu ápice, né, já é a carne do Messias. Esses são aí os níveis de conhecimento, tá ok, gente? Aí vocês marquem aí qual é o nível que vocês acham que estão. Aí aqui vocês vão marcar aqui, não sou um robô, ok? Escadas, aí vai aparecer aí o tipo de quizinho aí, vocês marquem. Pra verificar que nós não somos um robô e aqui, finalmente, registrar. Vamos ver se deu tudo ok? Preenchendo tudo, a gente vai aguardar. Ó, deu ok. Agradecemos a sua inscrição. O e-mail de confirmação foi enviado ao seu e-mail, clique no link de ativação da conta para acessar a sua página. Ok, aqui a gente cadastrou sem nenhum problema. Se você não escrever o seu nome, vai dar um problema, porque é obrigatório. Se você não escrever o seu sobrenome, vai dar um problema, porque é obrigatório. O e-mail é a mesma coisa. Então, assim, se vocês colocarem todos os dados direitinho no nome do usuário, gente, tem gente colocando dois nomes com espaço, vai dar problema. Tem gente colocando arroba no meio, pode dar problema também, tá? É só um nominho, só tudo minúsculo. É um nome de usuário, ok? Eu tive que trocar para apelido, porque como usuário, as pessoas tinham pessoas que estavam confundindo com algum outro nome que precisa ter. Então, para que isso não aconteça, de novo, eu deixei lá apelido. Então, apelido é o quê? É uma palavra curtinha, tá? Que vocês vão colocar ali como nome de usuário do fórum, ok? Beleza, gente. Aqui a inscrição. Agora a gente vai olhar no nosso e-mail onde que esse e-mail chegou. Vamos lá. Aqui eu tenho aqui o Gmail de teste. E aí, gente, olha só. Vocês vão atualizar aqui a caixa de entrada. Não tem nada na caixa de entrada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no spam. Por quê? Porque como é um domínio novo, o sistema deve enviar isso para o spam. Para isso, então, vocês vão buscar lá na caixa de spam. Vamos ver junto aqui, ó. Tem spam. Vou atualizar. Vamos ver se a gente recebeu o e-mail de confirmação. Aqui, ó. Inbox. Recebemos. Vamos abrir. Aqui, ó. Agradecemos a sua inscrição. Clique no link abaixo para ativar a sua conta. Aí, vocês vão clicar aqui para ativar. Ok. Aí, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão cadastrar a senha de vocês. Vocês vão colocar aqui uma senha. Aqui, vocês vão confirmar essa senha e dar o ok. Eu não vou colocar uma senha aqui, gente, porque eu já tinha registrado uma senha, tá? E aí, vocês já vão estar aqui, ó, no cadastro do canal e, consequentemente, do fórum, tá? Você vai clicar aqui, ó. Tá vendo esse bonequinho aqui, ó? Essa área. É a área de usuário. Aí, ó, o que vai acontecer? Quando vocês clicarem aqui, vai aparecer aqui o seu apelido. A fotinha aqui, que vocês vão trocar. Aí, vocês, quando vocês forem entrar, você pode clicar aqui, ó, na foto, que vai direto para a página da conta de vocês. Vamos ver. Ok. Vai abrir isso daqui. Aí, gente, o que vocês vão fazer? Pra trocar a foto, vocês vão clicar aqui na rodinha. Cadê? Aqui, ó. Nessa rodinha. Vocês vão nessa rodinha aqui. E vai colocar, editar perfil. Abriu essa tela? Vai clicar aqui na câmera. Vamos lá. Aqui. E aí, vocês vão em carregar foto. Ok? Aí, vocês vão colocar aqui a fotinho de vocês. Aqui embaixo, ó, vocês colocam uma passagem bíblica marcante pra vocês. Ó, escreva aqui um verso bíblico que gosta. Coloque aqui. Aí, vocês vão em atualizar perfil ou clicar aqui mesmo. Tá vendo? Nessa marquinha de ok. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Vocês podem tanto voltar como clicar aqui de novo, tá? Em cima da foto. Que aí vai sempre direcionar aqui para a conta de vocês. Aí, é o seguinte, gente. Nessa parte aqui, minha conta, vocês vão poder alterar a senha e o nome. Tá bom? Vai que vocês escreveram o nome errado. Aí, aqui, vocês podem alterar. Tá bom? Aqui tá first name, mas... É que ainda não traduziu. Tá? Mas aqui é o nome e aqui é o sobrenome. Aí, vocês podem alterar aqui e também vocês podem trocar a senha, se quiserem. Tá bom? Aqui, esse perfil vai voltar lá para aquela parte principal da conta. E aqui é o seguinte, vamos ver esse menuzinho aqui. Olha só. Aqui, nesse balãozinho, são os fóruns. Tá? Vai aparecer os fóruns que vocês estão inscritos. Vai aparecer tudo aqui. Tópicos iniciados são os tópicos que vocês abriram. As respostas criadas são as respostas que vocês deram. Posts curtidos e inscrições. As inscrições, nos tópicos que vocês se inscreveram, vai aparecer aqui. E os posts que vocês curtiram também vai aparecer aqui. Nesse bonequinho, é a informação sobre você. Tá bom? O estado que você é e o país. Esse lapizinho aqui, não vai aparecer nada, gente. Porque isso aqui tá mais relacionado ao canal. E aqui, os comentários que você fez nos posts do canal. Vai aparecer aqui também. Legal, né? Aí, gente, como é que vocês vão fazer para ir lá para o fórum? Vocês vão clicar aqui, ó. Nesse menuzinho aqui, ó. E aí, vocês vão ter aqui essas opções, tá? Esse menu aqui ainda não tá funcionando. Nós ainda estamos atualizando os links daqui, tá bom? Vamos focar mais no fórum. Aqui, ó. Minha conta. Por aqui você pode sair. Tá? Aqui são as informações da sua conta. E aqui o fórum, tá? Que eu vou até trocar para ficar mais fácil para vocês acessarem, tá? Aqui na comunidade, você pode ir direto para os tópicos. Perguntas e respostas e grupo de discussão. Pode ir direto clicando aqui nesse link, tá? Mas agora vamos clicar no fórum. Vamos lá. Aí no fórum, vai aqui aparecer o seu perfil no fórum, tá? As pessoas que vocês estão seguindo. E as pessoas que vocês seguem nessa parte aqui vai aparecer. Aqui nesse sininho, você tem a opção de silenciar as menções por e-mail, tá? Vocês podem clicar aqui para vocês não receberem e-mails do fórum, tá? Aí você silencia clicando aqui. Aí, o que mais? Aqui vai ter algumas informações. Posts no fórum, tópicos, perguntas, respostas, comentários. Like recebido, dislike recebido, a pontuação. A pontuação aqui, gente, é o seguinte. Quanto mais você for participando do blog, mais vai aumentando a sua participação. E, consequentemente, né, vocês vão aí ganhando estrelinhas e alguns selos aí dentro do fórum, tá bom, gente? Porque aí a gente vai vendo aí, ó. A pessoa já participa bastante, né? Ela já tem aí mais experiência aí na palavra para poder até ajudar os irmãos, tá bom? Aí é isso, gente. Gente, aqui, ó, nesses balõezinhos aqui, vocês vão ver alguns comentários no fórum, tá? Como a gente não fez nada, não vai aparecer nada. Mas aqui, ó, os tópicos, algumas respostas, aqui também vocês podem clicar, tá bom? Ok, essa parte aqui é o que vocês marcaram como favoritos, tá? E aqui os tópicos que vocês se inscreveram. Vai aparecer aqui também. Tá bom, gente? É basicamente isso. Vamos voltar, se vocês clicarem aqui no menuzinho, ó, você tem aí os fóruns, os membros aqui do fórum, os posts recentes, o seu perfil e saída. Então, aqui, ó, fórum, vamos clicar em fóruns, vai aparecer aqui tudo que estiver sendo discutido aqui no fórum, e aí vocês vão participando aí. Tá ok, nós já temos aí cinquenta e sete membros, né? E é isso, gente, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Ainda estamos atualizando as informações, né, mas vamos fazer aqui, ó, semente da serpente. Vamos clicar. Aqui já abre no último, né, na última não lida, ó, aqui, dá pra reagir aqui nesse curtir aqui, você pode reagir, ok? Aí, gente, ó, vou lá pro começo pra vocês verem. Semenda serpente, aqui você vai se inscrever, se você quiser acompanhar, né, as respostas pra esse assunto, você vai clicar aqui, certo? E aqui a gente tem várias informações, ó, os posts que foram colocados aqui neste tópico. Esse tópico tem a participação de dois usuários, recebeu nove curtidas e setenta e uma visualizações, tá? Aí vocês vão lendo aqui, ó. E vão participando, ó. Aqui tá a informação, né, aí pra responder a essa informação, você pode tanto vir aqui, ó, responder ou citar. Dependendo aí da sua contribuição aqui neste tópico. Tá bom? Ah, por aqui, ó, você pode favoritar. Favoritar. Deixa eu marcar. Vamos supor que você gostou bastante dessa informação aqui. Aí você pode vir aqui, ó, e favoritar pra ler depois ou pra compartilhar. Tá bom? Aqui, ó, nesse linkzinho aqui, ó, você pode, ó, você pode pegar o link pra compartilhar. Tanto o endereço completo como o curto. Aqui, ó, aqui você tem o link completo e aqui você tem o link curto. Pra você escolher aí como você prefere compartilhar. E aí vai compartilhar a página desta informação aqui. Tá bom? Aí, gente, vai continuar. Caso alguém escreva coisas que fujam as regras do grupo ou vocês considerem inapropriado, vocês podem clicar aqui no denunciar. Tá bom? Ok. Aí aqui você vai escrever a sua resposta, né, ou mais informações que você gostaria de acrescentar. Vai escrever nessa tela. Tem algumas funçõezinhas aqui. Negrito. Itálico. Né, se quiser pôr um link junto. É esse, é esse aqui. Tá? E aí tem outras funções, tá? O emoji é esse. Aí vocês vão mexendo aí e com o tempo, né, com vocês vão, né, respondendo aí de forma mais rápida. Aqui você pode enviar um arquivo e finalmente adicionar a resposta e a sua resposta vai ser publicada. Ok, gente? Basicamente, é isso daí. Vamos voltar lá para os fóruns. Agora vamos ver nessa parte de pergunta e respostas, que também é bem legal para vocês participarem. Vamos aqui, ó. Perguntas e respostas. Tire sua dúvida. Você pode deixar a sua pergunta aqui, ok? Ou então participar das perguntas que já foram feitas. Ó, aqui nós temos dividido em dois temas. Antiga aliança e nova aliança. Na antiga aliança nós temos duas perguntas aqui, ó. Por que cai em Matoabel e o que era o fruto de Gênesis? Essa primeira tem uma resposta e esse segundo tem duas respostas. Na nova aliança nós temos aqui, como entender a trindade com uma resposta. Aí aqui é o seguinte, gente. Vocês vão, vamos supor que vocês vão aqui, tá? Ver nessa pergunta. Vocês querem responder isso daqui, vamos lá. Ou então querem ver as respostas que já deram. Vocês vão clicar e olha só, aparece de um jeito diferente. Nós temos aqui, ó. Por que Caim matou Abel? É a pergunta feita aqui por De Volta Raiz, né? Aí aqui nós temos a resposta. Aqui, irmão Vitor deixou, ó. Por causa que o criador aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. E ele ficou com raiva. Aí aqui é o seguinte, gente. Nessa parte aqui, vocês vão votar nas melhores respostas. Tá ok? Você pode subir aqui a resposta e também clicar ok. Vou dar um ponto aqui pra essa resposta. E clicar aqui, ó. No meu voto. O meu voto foi pra essa resposta. Por que que isso é importante, gente? Pra gente avaliar aí o conhecimento dos irmãos. Como que tá aí. Como que os irmãos entendem essa resposta que foi dada. E também, se vocês quiserem acrescentar uma resposta de vocês, é só vir aqui. E aí vocês vão dar a resposta de vocês pra esta pergunta, tá? Aqui, vocês podem colocar um comentário na resposta dada também. Tá vendo, gente? É bem legal, é bem interessante. Vocês vão aí poder participar com o conhecimento de vocês. E vai ser bem legal aí interagir com os irmãos, tá bom? Vamos voltar. Vamos voltar. Aí a gente pode voltar. Pode voltar por aqui por baixo também, ó. A gente pode ir aqui, ó. Nessa navegação aqui, ó. Pode ir nas perguntas da nova aliança. Como também, aqui ó. Da nova aliança. Aí vocês vão clicar aqui. E aí vai aparecer aqui, ó. Kenzo. Como podemos ter entendimento a respeito de Yahu, 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 Xayrua? Aí tá. Aí alguém vai e dá a resposta. Aí vocês podem votar. Votar aqui. E aqui vocês podem elevar aqui a posição das respostas. Bem bacana, né, gente? Bom, é isso. Deem uma olhada aí, a gente ainda está deixando as informações, se vocês também tiverem informações, participem aí colocando, podem criar novos tópicos, e aí a gente vai interagindo. Tá bom, gente? Vamos aí nos edificando cada vez mais, nos aperfeiçoando no conhecimento das escrituras, tá? Com sabedoria, e dessas coisas o criador se agrada, tá bom, gente? E aí, ó, pra sair, pode vir aqui, ou então aqui, tem duas formas de sair, tá? Pode sair por aqui, ó, sair, saiu, tá? Vocês podem entrar por aqui também, ó, usuário, senha, e também aqui esqueceu a senha, caso vocês esqueçam, vai direcionar vocês ali pro local certinho. Tá bom, gente? Então é isso, vamos participar, tá? E que o criador possa abençoar aí esse fórum, possa abençoar os irmãos com mais essa ferramenta aí, tá bom? Um grande abraço pra vocês, fiquem na paz do Altíssimo.